Ai, meu Deus do céu, mas eu não acredito, não. Não entupira esse vaso aqui de novo, não, né, menino? Ave Maria, a casa tá purinha bosta. O que é isso aí, velho? Vai tu! É o quê, velho? Vai tu! Que perfume é esse, hein, Diego? Que perfume fedoreto é esse aí? Que cheiro é esse, nega? Esse perfume aqui, pra você que não sabe, é exportado diretamente da França, meu amor, viu? Kekschmel. Eu tô sentindo só o cocô, porque o Chanel ficou lá na saída. Que diabo pode, velho? Isso aqui é a fragrância das flores dos bosques de Amsterdã. Rapaz, eu tô achando que cagaram no bosque. E por falar em cagaram, né, enquanto vocês estavam aí na rua pagando de estourado, né, que vocês são os estourados, vocês são os bichão na rua, eu tava aqui desentupindo bosta de vocês. Pagando o quê, gente? Pagando o quê? Se nós não tem dinheiro pra nada, como é que nós estamos pagando? Sim. Até a roupa que nós vestes, ó, isso aqui, ó, isso aqui ninguém pagou, não. Isso aqui é fruto da deficiência de voinha. Deficiência. Beneficiência. Beneficiência. Voinha que deu pra nós. Isso aqui é da Sãozinha. Ela deu isso aí de Sãozinha pra ele, o casaco, e deu esse terninho de Mário Alberto pra mim. Agora eu vou andar com ele. Agora deu pra nós. Aí, aí, eu já pensei que vocês tinham pego no saco de Painho. Como é, nega? Me respeite, feche sua cara. Aonde é que eu vou dando pego em saco de ninguém? Quer dizer que teu pai agora tá dando casaco pra gente pegar nos ovos dele, hein? Meu Deus do céu. Eu tô falando do saco de roupa que Painho ganhou. Rapaz, tá aí que eu não sabia que o Braguinha tinha virado blogueirinha, hein? Aqui estão os recebidos, hein, Braguinha? Olha aí, ó. Pois é. E já já os recebidos de Painho vão tá pura bosta com essa catinga aí que tá saindo aí. Por que você não mandou ninguém desentupir? E eu tô mandando agora. Vai desentupir? Por que você não vai desentupir? Se é um cano, você sabe que você é a pequena suficiente que dá pra entrar num cano e desentupir? Chega lá, ó, empurra a merda, vai empurrando e vai saindo. Querido, eu sou pequena do suficiente, mas nessa sociedade eu sou a major. Que major? Marjoritária. Na moral, Clayson, eu estou de saco cheio de só a gente suar a camisa aqui nessa casa. Camisa? Sim. Eu tive uma ideia. Uma ideia? Tive uma ideia. Eu ouvi ideia. Uma ideia, sabe de quê? Essas roupas ninguém tá utilizando. Se estão aqui, porque ninguém está pegando elas. O que a gente pode fazer? O que, Clayson? Pegar o saco de braguinha e vender no brechó. A gente faz um brechó, pega o dinheirinho todo pra gente. Não vou que o pai não gosta nem que mexa nas coisas dele, viu? É, tirando a mulher dele, né? Porque corna adora se exibir. Ai, meu Deus do céu. Meu amor, você tem que entender que o seu pai nem gosta dessas roupas, vida. Olha, eu vou pegar isso aqui, ó, pra gente poder... Por favor, entenda o que eu estou lhe dizendo? Seu pai, a cabeça nem passa, né? Vai folosar tudo aqui, os negócios. E também a gente pode dividir o dinheiro. Justo. Ah, dividindo o dinheiro, a gente chega aqui em conclusão. O painho nem precisa de tanta roupa, né? Pra que isso é de roupa? Pra que isso? Vamos montar o brechó. Mas aí a gente tem outro problema. O quê? Como é que a gente vai montar um brechó se a gente não tem nem as araras? Arara? É um brechó ou é um zoológico? O que tem de feio tem de burro, viu? Fora tudo de sarara! É a arara de pendurar as roupas! É cabilde! Ah! E outra coisa, a gente tem que dar um jeito nesse cabaré aqui. Porque como é que a gente vai montar um brechó num lugar desse assim? Senão não vai ser nenhum brechó, vai ser um brechorume. Nós vamos chegar aonde? Aonde? Numa cobertura. De chocolate. Não! Numa cobertura lá nos jardins, com os cabides de Sãozinha. Lá nos jardins. Pra vender igual grafino, bebê. E Gleixo, agora, rapidamente, de repente-mente, me deu a vontade de fazer pra um repente. Então puxa, meu amigo. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nó. Isso é merrete pra doida, eu nunca vi coisa pior. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nó. Isso é remédio pra doida, eu nunca vi coisa pior. E veja só que esquisito essas roupas de madame. Tem uma cheia de espinho, outras que parece arame. Tem uma cheia de pelo, parecendo lobisome. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nó. Isso é remédio pra doida, eu nunca vi coisa pior. Mas pior que roupa velha que se compra em granfina. E ser sócio de um porno que cheira naftalina. Mas também com a cabeça, só o chifre que combina. E quando eu penso no brechó, minha cabeça dá um nó. Isso é remédio pra doida, eu nunca vi coisa pior. E que paparaparou faz teu nome, negão. Bora, papai. Bora, partiu os jardins. Vamos fazer esse brechó. É no brechó. Ai, ai. Gostosa. Ei. Ei. Quem é que nunca foi no brechó? Oxe, gente. Claro. Quem foi? Quem foi? Cara, você aí em casa já foi? Todo mundo já foi. Por que que pobre gosta de brechó? Porque lá sempre tem roupa barata, né? E tem brechó que tem roupa e tem barata também. Vou dizer uma cor pra vocês. Eu morri de medo de ir no brechó e comprar aquelas roupas de quem já morreu, porque tem muita roupa de quem já morreu. Eu morri de medo, porque diz que as pessoas voltam pra buscar as corras, né? Eu fico com medo disso. Vovô não comprou. Vovô comprou uma calça. Com cinco dias ele descobriu que a calça era de tranquê do Neves. Um homem dormindo, com o Neves trancado, morrendo de medo do tranquê do vinho, puxar as pernas dele e arrancar. Porque tem disso. Porque pobre, na verdade, não é que pobre não troca de roupa. A roupa é que troca de pobre. Outra coisa que eu sempre ficava meio receoso de ir no brechó era comprar a cueca. Onde é que tu vai comprar a cueca, brechó? Eu uso terno de segunda mão. Agora, cueca de segunda bunda, eu uso. Olha o nosso brechó aí, ó. Oi, não. Tá no quartinho? Tá bom. Eu vou ver agora, vou ver agora. Senhora Mel, eu já procurei tudo quanto foi de canto, eu não encontro esse passaporte, não. Será que eu posso invadir o cafofo dos hermanos pra dar uma vista? Mas como é que o passaporte da Dona Sãozinha é para aí? É que mais cedo eu e a Sãozinha, a gente foi ali pra... Pra... Pra Sãozinha tomar um ar, né? Ah, sei. Eu tô achando que ela veio e foi perder o fôlego. Deixaram a porteira aberta, o touretou. Aê, Braguinha, hein, mano? Só nos pano cabuloso, hein? Meu arranha-céu. Tu tá lindo. Bonito e xaiado, hein? Todo engravatado. Isso aqui é o laço do boi. É um morador aí do crédito que me deu umas roupas usadas. Tá bonito? Mas olha, ficou a coisa mais horrível de linda, viu? De seda chinesa! Ah, não! Aí não, chinesa não, né, mano? Que aí eu já lembro da treta da Sãozinha com o Mário Alberto. Você tá perreada, senhora Mel? A Sãozinha precisa do passaporte dela pra ela voar. Voar? Mas ela ganhou um pá de chifre, um pá de asa não, velho. Será que ela não deixou cair e foi lá na portaria, não, hein, Braguinha? Olha, se não aparecer esse passaporte, quem vai ganhar uma passagem pra fila do desemprego sou eu, Braguinha. Olha, me deixa, não pode acontecer, não, meu. Vou procurar lá embaixo. Ah, meu filho, vá, vá. Olha, senhora Mel, a dona Sãozinha tá ficando igual a mim. Eu comecei com esse negócio de esquecer as coisas, quando eu tive que voltar por causa das coisas, pra olhar que negócio não deixou lá, você tava... Esqueci!